Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. Próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é POMBO, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma. Vai ter vários brindes aqui pra você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário. Várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar, chegamos a dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso que vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá. Gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui, foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido, pode pegar aí quem é aqui. Fala, rapaziada. Estamos aqui novamente, eu e o Xaropinho. Dá um salve aí pra rapaziada, Xaropinho. Ah, vim. Lembrando, rapaziada, estamos com a saga Caixas A Win. Trouxemos o primeiro vídeo pra vocês. Essa caixinha marota. Caixinha USP S. Lembrando que nós vamos estar abrindo todas essas caixas, das caixas da Win. Todas, 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 todas. Abrimos a USP, abrimos a Grok. Pra quem não viu, a da Grok. Eu indico vocês agora. Pausar esse vídeo, voltar pro anterior e ver quanto deu a caixinha da Grok. Vocês vão adorar o que nós queríamos fazer nessa caixinha da Grok. E agora, hoje, a escolhida é a HALIN FIRE SERVICE. Bora, Xaropinho. Bora, Xaropinho. E oi. Será que ela é ela, Xaropinho? É, é. Tá quase na empresa da Grok, hein? Lembrando, rapaziada, quem não viu, quem não viu quanto nós queríamos fazer no da Grok, eu indico que vocês voltem lá e vejam o vídeo. Bora, Xaropinho. Quanto, Xaropinho? Pra começar diferente, eu vou começar com duas. Duas lentes, duas lentes. Eita, eita, ali. Passou uma caravana, você viu? Que malhaia. É. É. Eu vou de... Eu vou de uma rápida. Toma. Ih, ganhei em frente. Pode parar. Eu não achei essa Grok aqui, não. Não achei essa Grok aqui, não. É bonito, é boviva. Quanto? 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 Peque não não. Mas iria ajeitadinha. É um fee arrumado. E uma está que a outra sair lá, tá bom, hein? É. Quanto sem gleneta? Quanto? É eu, né? Vai. É você, você. eu vou para tu plantar e eu vá e vai 3 rápida aí vindo bem embaixo quero ver no fim aí veio falei que eu queria ver não vir aí pronto veja eu vou de pé e nem sim agora e aí eu acho que tem 72 já veio uma aí não pará que já tava no seu filho mas não tem como é já é só pegar esse gol ponto net era o inventário era uma da hora que era o profissional com o net eu não tenho rapaziada como está vendo aí ó está mostrando gastou 70 dolinho quase dobrou o valor não tem como fazer a abertura ruim vai dar o que falar da cálcia 333 lenta e se você tem esse outro já é seguida meu amigo era para correr para o abraço é papo de pé igreja vambora tentar novamente eu vou de uma lenta mas vamos ver se tá parando assim para nós é agora um monte o monte parando aí parou muito errado monte chile de a carro vai 10 lenta 10 lenta e tá mais de mim agora e é tem um monte de bloco isso parece certo o irmão boa essa bola antes que eles param ela estava lá melhorzinho para dar gás oi 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 tá aí 3 rápida oi 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 e ela que se pergulha no passo para a roleta nem você fez daquela hora agora é uma boleta é oiro da roletaESTRA dando e agora que é o diam não foi mesmo e agora eu acho que eu vou para o lenço e as lentes tá ligado né eu gostei de viver na tranquilidade bora ele tá bota aí três letras se nós parasse agora ainda não estava no profito ainda aí ó agora já fui ainda estava no profito quanto lenta para aí e agora embaixo embaixo ela vindo ela vindo passou um monte e não veio tá complicado não é agora tem vai quietinho agora mais é 10 lenta o que eu quero ver no vi a gente pelo menos do aí no mínimo o chapa para fazer a abertura de casa eu tenho que ir no médico quando a cabeça o coração chega quase fora meu deus e aí 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 e aí e vai onde que eu que agora Bota o reset rápida Acho que é 4 que dá Vem aí Tá ali rápida Rapaziada Chegamos no final das aberturas Queremos ver agora Quanto conseguimos fazer na caixinha Vamos ver agora Rapaziada Usou o código Bombo 40% de bônus Profit Não tem erro rapaziada Tá líquido Mais um valor Lembrando No final Eu vou trazer pra vocês Quanto que foi Ganho em cada caixa Você que viu esse vídeo e perdeu os outros Volta nos outros vídeos Vê quanto que deu Vê quanto que nós conseguimos fazer em cada vídeo Se você Se quiser acompanhar daqui pra frente Não tem problema, no final vai mostrar o valor também Mas não perca nenhum dos outros vídeos Rapaziada, dá um tchau pro pessoal Falou Falou pessoal, até a próxima Fui